Há oito dias atrás nós viemos aqui na casa de Dona Genesira por conta de um arrombamento que houve aqui na casa de Dona Genesira e levaram a galinha de estimação da Suzana, que é a Rafinha. Suzana chegou a ficar hospitalizada semana passada, não foi, Suzana? Foi. Eu criei a minha bichinha de pequenininha. Eu peguei ela para criar, eu estava sabendo, aí ela entrava para dentro de casa, vinha para o meu quarto. Aí eu chegava, quando eu saia, eu dizia, cadê minha princesa? Ela pegava, toda a carreira vinha para os meus pés, eu peguei até uma peninha dela. Eu tinha uma peninha no chão e disse, Rafinha, eu vou pegar suas peninhas, juntar e fazer uma peteca. Aí quando foi uma semana antes, quando foi na próxima semana, aconteceu isso. A gente criei com muita estimação, muito estimada, ela muito sabida, muito mimosa mesmo. Aí a pessoa, eu falava assim, Rafinha, ela vinha para os meus pés. Eu disse, cadê a princesa, mamãe? Ela é cocó, 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 cocó. Ela dormia de belso, mosquiteiro, no tempo da Moriçoca, porque ela tinha alergia a Moriçoca. Tinha um mosquiteiro, ventilador, dormia até nove horas, essa galinha. Qual o apelo que você faz para realmente, se alguém ainda estiver com a Rafinha, que possa vir entregar para a Suzana? O apelo que eu faço é que eu estou sofrendo muito, eu já faço oito dias que eu não consigo comer nada. Eu não consigo comer nada, só fico tomando só um pouquinho de vitamina. Amanhã colocando para mim tomar força, porque a saudade é muito grande. Pois é, Fábio, era hoje essa aqui é a dor de uma família que perdeu um bicho de estimação. Que independente que seja uma galinha ou não, é um bicho que foi criado há cinco anos, está aqui na família. E a família faz esse apelo para quem encontrou Rafinha, que possa trazer Rafinha até Suzana. I see the sky, it's so beautiful and blue, the TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up. Oh, I get up.